Olha, é hora de programar o seu fim de semana. Tem música popular, rap, samba e muito mais. Vamos ver as dicas da Fernanda Sanches. Para começar a programação de hoje, vamos falar de teatro. A Caixa Cultural promove até o final do mês a mostra comemorativa aos 10 anos da Companhia de Teatro Luna Lunera. Serão três espetáculos e oficinas para o público. A programação está no site caixa.gov.br barra Caixa Cultural. A festa que inaugurou um novo estilo na Noite Carioca comemora cinco anos. O Bailinho faz a sua última edição de 2012, hoje a partir das 10 horas da noite, no Espaço Franklin, no centro da cidade. E tem muitos shows agitando a Noite Carioca. De volta aonde tudo começou. Depois de turnê de sucesso no ano passado, o Rapa volta ao palco da Fundição Progresso, na Lapa. Tem show hoje e amanhã, às 11 da noite. O rapper crioulo faz show hoje no Vivo Rio. A apresentação está marcada para as 10h30 da noite. E cada um sabe o preço do papel que tem. E de onde vem. Já amanhã, é a música popular brasileira que vai animar a noite no Vivo Rio. Milton Nascimento faz show em comemoração aos 50 anos de carreira. Amanhã, às 10 da noite. E tem samba no final de semana. Diogo Nogueira é atração deste sábado do City Bank Hall, na Barra da Tijuca. O show está marcado para as 10h da noite. E tem atração internacional no Divirta-se de hoje. A banda americana Evanescence faz show neste sábado na HSBC Arena. O show está marcado para as 8h30 da noite. Ótimas dicas. É só escolher e divirta-se. É só escolher e divirta-se.